A partir de amanhã, a passagem comum do ônibus em Rio Preto vai subir 20 centavos. A mudança pegou muitos passageiros de surpresa e a contrapartida da empresa responsável pelo transporte será uma redução no passe de estudante e também a substituição de alguns ônibus velhos por novos com ar-condicionado. No terminal rodoviário urbano de Rio Preto, a notícia do reajuste de 20 centavos pegou muita gente de surpresa. Nossa, nem sabia, hein? Meu Deus me livre. Fazer o que, né? Só os trabalhadores aqui pagam. Eu acho muito caro, tá caro demais. Já tá 3,10 e aumentar fica caro. Pois é, a partir de domingo vai pra 3,30. Já? Meu Deus! Quem tem o cartão passa a pagar 3,20 reais. Já quem vai comprar a passagem no dinheiro, no lugar dos 3,10 reais, a partir do dia 6, passa a pagar 3,30 reais. Você tem um contrato onde a cada ano, iniciando no dia 1º, você tem que revisar os custos para a prestação regular dos serviços. E temos os insumos específicos da área e com base em estudo técnico. E no contrato firmado pela administração passada, nós temos que honrar. E é o que estamos fazendo. Durante todo o ano passado, foram transportados 2 milhões de passageiros. E todos os dias, 90 mil pessoas utilizam o transporte público na cidade. Segundo o prefeito, a tarifa de Rio Preto é uma das mais baratas do estado. Na cidade, 16 mil idosos têm direito ao passe livre e os estudantes à meia passagem. Como o Franklin, que está no segundo ano do ensino médio e ficou feliz em saber que a tarifa estudantil não vai aumentar, mas diminuir de 1,30 reais para 1 real. Bom, né? Melhor para a gente, mais economia para a gente, menos passe gasto. Eu acho bom. Durante o anúncio do reajuste, o prefeito também afirmou que ainda neste semestre, 36 veículos serão equipados com ar-condicionado. Segundo o secretário de trânsito da cidade, a intenção é que ao longo dos anos, todos os ônibus tenham um sistema de ar-condicionado, que por enquanto vai beneficiar 30% dos passageiros. Como todo ano, as empresas devem trocar alguns ônibus, porque você tem a idade máxima 10 anos, idade média 5 anos da frota. Então é feito o cálculo de quantos ônibus devem ser trocados. Então agora, neste ano, vão ser trocados 36 ônibus. O ano que vem, dependendo desse cálculo, serão trocados mais 30, 30 e poucos ônibus. Consequentemente, ao longo dos anos, nós teremos toda a frota, que hoje é de 250 ônibus, substituídas e com ar-condicionado. Consequentemente, ao longo dos anos, nós teremos toda a frota, que hoje é de 250 ônibus, substituídas e com ar-condicionado.